Eu estou aqui pensando em quem eu vou fazer a concha, mas Deus vai me dar o pensamento de pensar sete positivos. Meu chapéu está aqui me chamando. Vamos lá, meu filho? É agora! É proibido cochilar, é proibido cochilar. É proibido cochilar. A poeira sobe, o suor desce. A gente vê o sol raiar, o sanfoneiro padece. Mas não pode reclamar. Você está ganhando dinheiro. É pro dinheiro ganhar. E ele leu na entrada. Que é proibido cochilar. É proibido cochilar. Eu estava reparando dela, mas reparando de novo. É proibido cochilar. Onde vai falar minha pedagina? Aí tá vendo aí como é que fica? Trabalho finalizado. Estraga? Assim não estraga, só vai nascer quando tiver deitado tempo. Qual o conselho que você... Qual o conselho que você... Eu comprei um saco aí na barulha dele, vou acertando por semana. As semanas chegarem, a gente... Ela tem uma batatinha daquela, a gente é uma. Uma barra, duas, três, quatro, cinco. Aí ela tudo bateu pra mim. Estraga. Não estraga. Mas se não estraga. Estorio. Eu não gosto de estorio. Estorio é essa porra. Porque é boa, irmã. É boa. Qual o conselho que a pimentinha do Nordeste dá pro pessoal? Que tenha batata doce. Que não salite no Amazonas. Como é que é? Fala de novo? De novo? Agora a gente botar ali assim. Aí embaixo a batata. Aí botar a batata. Se puder não tirar o talo, é melhor. Que aí ela dura por tempo. Ela dura por tempo. Porque a minha cortei o talo é ruim. Porque... Compraram, né? Compraram. Mas se arrancasse mesmo não seria nada. Se arrancasse mesmo não seria nada. Se arrancasse mesmo não seria nada. É, vai. Cuidado de novo. Ah, vai. Então a gente vai pegar o carro. Tá bom. Aí que eu vou conselhar. Vai para cima. Cansou? Cansou? Não sei não. Eu não canso porque eu não sou... Dizem que rosinha. Mô. Isso é mesmo. Serviça. Qual o recado que a senhora manda para o ratinho, mamãe? Ratinho, eu gosto de ratinho demais. Ai, mas eu não posso ir lá. Só estou velha demais. Mas eu curto ele demais. Quero que ele me curte. Toda tudo. Dez ou mil. Dez ou mil. Dez ou mil para a senhora. Dez ou mil para mim. Não me conto para mim, Ratinho. Que eu curto você de todos os seus trabalhos. Santo, você tem que me curtir que eu curti você. Isso, Wilson. Sobrou para você, Wilson. E aí, Wilson, dá um like aí, hein? Dá um like aí para a velhinha. Para a Primentinha do Nordeste. E no meu canal, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. No canal da Primentinha do Nordeste.